Bem pessoal, boa tarde, iremos agora para a videoaula número 3 da disciplina de Geografia Econômica do curso de licenciatura em Geografia e essa terceira videoaula ela vai nos trazer um pouco mais sobre a evolução dos processos econômicos dentro da Geografia que nós estamos estudando até agora, então ela vai trazer para nós alguns temas que dizem respeito ao sistema atual, então nós temos a mundialização do capital, a historização dos meios de produção e as relações de força de trabalho, capitalismo e capital e a nova organização mundial, então essa unidade ela vai trazer subsídios para tentar entender melhor os processos que envolve o sistema econômico hoje. Então começamos aqui pela historização dos meios de produção, historicizando os meios de produção e as forças de trabalho, que é interessante entender para poder compreender as contradições do processo hoje. Então, você tem aqui três pressupostos que são trazidos aqui no slide, que diz respeito à evolução das trocas, do escambo, do comércio que aconteceram durante os processos de transformação dos sistemas de produção e circulação de bens. Isso tem que ser levado em consideração, porque nós sabemos que há todo um processo de modificação dessas relações na história humana, então você não pode desconsiderar as revoluções que ocorreram, por exemplo, a revolução comercial, a transição do feudalismo para o capitalismo mercantil, que fez com que a prática econômica mudasse e surgisse aí a ciência econômica de uma forma mais sistematizada para entender essas transformações. e também a revolução industrial, que já é um outro impulso à evolução do pensamento econômico no século XX, e o desafio de planejar e se organizar para o desenvolvimento, que foi onde os países começaram a usar a geografia econômica no sentido mais clássico e tradicional da sistematização dos dados e informações atendendo os interesses desses países. Então, nós temos que entender, por exemplo, os meios de produção, o que seriam esses meios de produção? Na unidade passada, nós vimos os fatores de produção e os bens de serviço, que são produzidos por esses fatores, e os meios de produção, que é como nós colocamos aqui, são todos, todo e qualquer utensílio, certo? Ou recurso natural que seja usado na produção. Então, a posse dos meios de produção pode ser coletiva ou privada, e em casos como da escravidão, o próprio homem foi meio de produção, podendo ser até comercializado, né? Então, o próprio homem foi produto dele mesmo. Então, isso é uma contradição importante de ser entendido em um contexto, em outro contexto econômico e histórico. E aí nós temos alguns pontos importantes, certo? Que nós devemos levar em consideração. O ser humano, através dos meios de produção, que no caso é o aproveitamento da natureza, ou o que ele cria, transforma o meio de acordo com o seu interesse. Isso é histórico, né? E muito evidente hoje. Então, ao transformar a natureza por meio do trabalho, o homem emprega a sua energia pessoal e coletiva, e gera o resultado, que é o produto. Que foi o que nós nos remetemos lá no início da primeira unidade. Que homem, espaço, através do trabalho, gera os fatores econômicos de análise. Os grupos sociais também empregam sua força de trabalho no manuseio dos meios de produção e estabelecem, assim, relações sociais de produção. Então, esse processo define as forças produtivas. Então, devemos ficar atentos ao quê? Quando falamos em produção, a primeira ideia é a de bens materiais, né? Mas, além dos bens que lhes permitem sobreviver, os homens produzem também obras de arte, religiões, políticas e outros fatores, outros condicionantes aí da sociedade. Sobretudo, produzem ideias e, por meio delas, interpretam tudo à sua volta. Então, essa ampla produção quer diferenciar o homem dos outros seres vivos. Então, isso tem que ser levado em consideração quando falamos em produção também. E aí, dentro desse processo de produção, existem os meios de produção, infraestruturas e superestruturas. Então, os modos de produção possuem infraestrutura, relações materiais de produção, forças econômicas de uma sociedade, fundações, alicerce, é a infraestrutura. A superestrutura é o espaço onde se dão as relações não econômicas, ideias, costumes, instituições, toda produção humana que não tem forma material e é imprecisível ao funcionamento da sociedade. Isso seria a superestrutura. Seria o que está além da infraestrutura. Esclarecendo, então, a infraestrutura refere-se à base material das relações de produção entre homem e natureza. E homem e homem. Relação proprietária e proletariado, por exemplo. A estrutura é o sistema produtivo. Capitalismo. A superestrutura é a forma de dominação no sentido ideológico e institucional. Direito, religião, Estado moderno, por exemplo. Então, isso é importante se entender. E aí nós temos os meios de produção e luta de classe. Que isso é evidente. Que dentro do sistema, dessa forma como ele evolui, ele sempre vai ter contradições. Então, por exemplo, para Marx, que é um grande estudioso, uma grande referência nesse tema, análise dos processos de transformação histórica das sociedades. Ele aponta a economia como determinante, em última instância, dos grandes fenômenos sociais. Uma vez que, por meio dela, é que se definem as classes sociais e as formas de dominação de classe. Então, a luta de classe, ela não está restrita à infraestrutura do modo de produção. Mas isso se dá também em todos os níveis da superestrutura, ou seja, das ideologias. Então, as lutas políticas, expressões artísticas, as políticas de ensino, as ideologias norteadoras do direito e até as atividades religiosas são reflexo das lutas de classe. Então, as lutas de classe, cuja origem primeira está na base econômica, projeta-se permanentemente na sociedade. Então, esses princípios básicos das lutas de classe estão, tem como pressuposto, as classes dominantes estão sempre ocupadas em gerar explicações úteis para a manutenção dessa característica da sociedade. Claro que quem está produzindo e quer ganhar mais sempre cria o discurso da manutenção disso. Então, a reprodução das relações de produção inclui a reprodução contínua da visão do mundo dominante. Então, essas ideias influenciam no modo de pensar a vida social e nos fenômenos políticos. Então, isso é importante se levar em consideração e se ficar atento para esse tipo de análise. Então, nós temos também que entender o que seria o capitalismo capital dentro desse processo. O capitalismo é o modo de produção em que o capital, sob suas diferentes formas, gera o meio de produção. É o principal meio de produção. E o capital é o bem possuído por um indivíduo como seu patrimônio. Pode ser uma quantia de dinheiro, ações, ou um meio físico, como terra, casa, etc. Assim, capital existe em toda a sociedade, em qualquer tempo e lugar. Objetos inanimados podem ser produtivos e gerar renda por si próprios. Então, fundamentando, o objeto em si não seria capaz de gerar renda. O capital seria uma relação social que toma a forma de objeto. Se são os homens com seu trabalho que geram riqueza, o capital é, antes de mais nada, a relação entre os seres humanos que se transformam em bens materiais. O capital não é simplesmente esse conjunto de meios de produção. e esse é que foi transformado em capital a serem apropriados por uma classe social, no caso, por exemplo, a burguesia, e empregados com a finalidade de gerar rendas. Então, o capitalismo é baseado essencialmente na propriedade privada dos meios de produção. Assim, por exemplo, a burguesia capitalista, classe dominante, detetora dos meios de produção. O proletariado seria a classe dominada. É quem resta o trabalho atalariado. Essa é a lógica fundamental do sistema. Então, sobre essa infraestrutura econômica, é as superestruturas do Estado Nacional, que detém o poder de governo sobre a sociedade, que encarna a ideologia da igualdade jurídica entre os indivíduos. Certo? E aí nós vamos ter uma outra teoria dentro desse processo, que é a teoria da mais-valia. O que seria a teoria da mais-valia? É a teoria, uma base teórica para explicar os resultados desse processo, os processos que envolvem essa acumulação de capital, que na verdade permite ao capitalismo expandir isso cada vez mais pelo planeta e promover uma revolução tecnológica sem precedentes na história humana. Então, os trabalhadores produzem, utilizando os meios de produção do patrão, e este em troca paga-lhes um salário em dinheiro, depois de vender essas mercadorias produzidas, lógico. Então, essa venda é necessária para que ele reponha as matérias-primas e as ferramentas e possa reiniciar o processo. Com o seu salário, os empregados compram os bens necessários para sobreviver suas famílias. Então, essa é a lógica. Claro, existem outras variantes e condicionantes. Então, há uma questão crucial aí. Se a troca parece aparentemente justa, de onde vem a riqueza dos capitalistas e a pobreza dos operários? O enriquecimento é bem claro isso, apesar de muitos não compreenderem, o enriquecimento se dá com os lucros obtidos com as vendas, uma vez que o mercado necessita de bens, que possuem preços variáveis. E as pessoas precisam comprar o que não conseguem ou não podem produzir. Então, se o patrão pagar ao empregado por todas as mercadorias produzidas por ele em uma jornada de trabalho, ele teria que abrir mão dos lucros para poder adquirir novas matérias-primas, repomáteras e pagar os impostos das demais despesas da empresa. Então, o que na verdade vai determinar é o valor da mercadoria em relação à força de trabalho vendida ao patrão. Então, que é também uma mercadoria à força de trabalho. Então, nessa relação aí que você vai ter a mais-valia. E, claro, baseado em outras variantes ou condicionantes. Por exemplo, o valor de uma mercadoria é determinado pelo tempo de trabalho socialmente necessário para produzí-la. Então, você tem os tipos de valores. Valor de uso. Valor de uso é de interesse pessoal e não é levado em conta para análise econômica. Mas o valor de troca são mercadorias diferentes que são trocadas como equivalentes. Porque é visível, é possível fazer uma relação. Já que elas têm em comum o tempo gasto para produzi-las. Então, no estágio em que se encontra de desenvolvimento, a sociedade atual, é possível saber qual o tempo médio que se leva para a confecção de cada produto. Então, o tempo social do trabalho é tomado como medida de valor. E é nessa lógica que se tem os resultados e as contradições e a mais-valia do processo. Então, a pergunta é qual o valor da força de trabalho? O valor da força de trabalho é determinado pelo tempo de trabalho social dispendido para a sua produção e reprodução. Isto é, para a manutenção do trabalhador em condição de produzir, de manter os filhos que eles vão substituir um dia no mercado de trabalho. Então, na massa de salários pagos, estaria incorporado o valor social da produção dos alimentos, vestuários, transportes, moradias, etc. necessários aos trabalhadores. É por esse valor que os patrões pagam os salários e compram a jornada de trabalho. Vamos, então, para uma exemplificação de forma real, da mais-valia. Exemplo real. O valor da força de trabalho do planetário é equivalente a 16 horas por mês. Então, a jornada de trabalho é 8 horas por dia, né? Em 30 dias, 240 horas. Certo? Então, o que nós temos aí? A empresa precisa de 88 horas de produção, 11 dias de trabalho para repor matérias-primas e pagar as despesas. A empresa precisou de dois dias para pagar o salário do empregado. Assim, o trabalhador produziu em um mês o necessário para o patrão pagar seu salário em dois dias. Então, os custos em 11 e 17 dias dá mais-valia, que no caso é o que ele conseguiu gerar de riqueza que sobra na produção. Muito mais do que seria o necessário para ele repor as suas despesas. Então, você percebe a empresa de computadores um outro exemplo produz um computador por hora. Então, 8 vezes 30 240 computadores por mês. Então, o empresário precisou vender 16 computadores para pagar os empregados. 88 para cobrir as despesas de produção e 136 foram produzidos de graça. Certo? Gerando a mais-valia foram produzidos de graça pelos trabalhadores e gera a mais-valia que é o lucro exagerado que acaba o empresário tendo. Então, nessa nova organização que se dá a partir desse processo você tem as contradições. Então, essa mais-valia que é gerada nessa nova ordem de organização é o valor produzido a mais pelos trabalhadores além daquele pago pelo patrão no salário trocado pela jornada de trabalho. Então, os homens não precisam trabalhar todos os dias e todas as horas do dia para a sua sobrevivência. Certo? Mas o sistema cobra buscando a mais-valia. Então, inclusive, esse avanço tecnológico permite que se trabalhe algumas horas diárias conforme a sociedade permite. Mas o patrão comprou todas as jornadas de trabalho. Então, ela se compõe de um tempo de trabalho necessário que é pago e um tempo sobre o trabalho que não é pago e gera mais-valia. Aí está a relação que é contraditória principalmente. E dentro dessa nova organização mundial, certo? Você tem atualmente um sistema que parece fantástico, uma fase fascinante da tecnologia, mas você tem também as contradições e a preocupação e o mundo altamente é contornado por preocupações. Porque as contradições são principalmente levam a consequências muito preocupantes para todos, como as questões ambientais, o desemprego estrutural, a crise estrutural do capitalismo e a compreensão crítica desse processo é bastante importante, certo? principalmente para nós a área da geografia. Então, você tem aí dois processos que são gerados a partir de teorias, a globalização e a mundialização. A globalização popularmente conhecida, processo considerado irreversível, que não se preocupa com os problemas sociais e principalmente está preocupado com o crescimento econômico, que não condiz com a verdade aquele o verdadeiro conceito de crescimento econômico de um país. E a mundialização, que é um conceito que vem do mundo acadêmico, é uma leitura mais realista e contraditória da realidade, leva-se em conta a abordagem histórica e estrutural e critica-se o fortalecimento das empresas, que é onde está justamente o cerne da evolução do capitalismo. E por que se deve aprender esse processo? Essa é a pergunta. por que? Porque nós estamos inseridos nele e devemos trabalhar com ele no sentido de ajudar nossos alunos a entenderem como se dá esse envolvimento de todos nós na sociedade e ao sistema. Então, você tem aí, por exemplo, a mundialização que discute e traz à tona a questão da domínio absoluto do mercado pelas vendas em empresas internacionais, a força crescente do sistema financeiro e da inovação permanente da tecnologia sendo estes os novos motores da revolução capitalista. E isso tem que ficar bem claro. Então, esse seria o verdadeiro caminho sem volta, como se diz na globalização, essa prática livre de mercado, privatizações, Estado ineficiente. Então, essa imposição da força dos agentes econômicos, empresas e bancos que desregulamentam e liberalizam a economia ampliando mais ainda o domínio dos países ricos sobre os países pobres. Então, essa ideia de integração, essa pseudo-integração, ela acaba sendo, na verdade, uma mundialização desigual do capital. Essa que é a grande verdade que nós devemos estar atentos para entender. Então, essa mundialização do capital, ela gera, de certa forma, as contradições à fragilidade do Estado dentro da economia capitalista e várias outras questões de grande importância a se analisar. Certo? Então, países como o Brasil, onde o Estado perde a capacidade de gerenciar os processos, certo? Por uma dependência financeira aos grandes bancos internacionais e isso forma um círculo infernal que o Brasil já vem passando há décadas até os nossos dias. Então, uma questão importante aí é que o capital que não gera riqueza, isso é uma premissa básica, que dinheiro gerava mais dinheiro sem produzir riqueza para ninguém, só mais dinheiro para quem já tinha muito dinheiro. então isso é uma exemplificação ótima. Então, o aluno poderá perguntar como? É simples, uma mercadoria que é vendida no supermercado é produzida por uma empresa que obteve empréstimo de um banco, precisa pagar a dívida e, é claro, os juros. Quem compra são os trabalhadores e nela está o tributo que vai para o Estado, o lucro do dono do supermercado e os juros que remuneram os bancos. Então, essa é uma lógica e um exemplo lógico de que o capital não gera riqueza para a maioria. Então, este exemplo nos mostra o ciclo que nós estamos inseridos, o ciclo de alienação capitalista. Então, uma importante reflexão é que nós temos que entender a realidade não a partir da mera aparência, então temos que entender o que está por trás desse sistema. A crueldade e a dureza de se viver em um sistema onde se produz mais desigualdade social e econômica. Essa é a análise crítica que devemos fazer. E, para finalizar essa terceira videoaula, eu deixo aqui um trecho de um poema de Manuel Bandeira onde ele diz vi ontem um bicho na imundície do pátio catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa não examinava nem cheirava engolia com voracidade. O bicho, meu Deus, era o homem. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. Então, gente, aqui fica esse poema que nos diz muito em relação o que realmente o sistema está gerando. que no caso é aparentemente um desenvolvimento econômico, tecnológico, porém de grandes desigualdades. E também, como sempre em toda unidade, deixo aqui algumas dicas para vocês continuarem a viagem de vocês. Um artigo que trata da teoria do desenvolvimento econômico, um vídeo chamado Ilha das Flores, importantíssimo, tem muito a ver com o que se trata na unidade, um filme, o Capital e uma música chamada Desigualdade Social para que vocês possam continuar a viagem de estudos de vocês. Ok? Então finalizamos aqui mais uma videoaula. Tchau.